Música Vitória fez bonito ontem na quadrilha PHB, terceiro PHB em ação, tá no blog, dentro da educação, parabéns! Música E agora é vídeo aqui, vamos registrar! Música 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 E agora, a gente está anunciando as vagas para os cursos. Quais são os cursos? Quais são os cursos que tem? Computação. Ciências biológicas. Ciências naturais. Computação e administração. Calma. Administração e FPB. Pronto. Vamos começar de novo. O FPB, bacharelado e administração. O FPB. São nove cursos da UFPB, né? Matemática, ciência da computação, ciências biológicas, letras, letras livres, letras portuguesas, letras espanholas. Certo? São nove cursos da UFPB. São matemática, pedagogia, computação, ciências biológicas, ciências agrárias, ciências naturais, letras livres, letras portuguesas e espanholas. Isso. É uma maravilha? Muito bom. Muito bom. E a gente precisa incentivar as meninas que estão usando o fio médio agora. E pra quem já terminou. E pra quem já terminou. Não é o seu caso. Você já é formado. Mas tem quem está aí que os anos terceiros, amor, que vai poder fazer e que já terminou no ano passado ou no ano anterior. E o mais importante é a bolsa quilombola para você. A menina matéria, termineu aqui o petróleo e gás. Faz o dinheiro e o mérito. É o que vai ter mais que agora? É o que vai ter mais que agora? Legal. Olha aí. Olha aí. Nossa, que lombola. É uma coisa. É um exercício muito grande para o Gil lá. Viva, Xaver. Segura. Calma aí, Nazarene. Calma aí. Aqui. Viva. Vamos começar com o Nazarene agora. Nazarene. Parabéns, parabéns. Vale. Vale. . 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 Mas ele não ganhou a bolsa Porque ele também não sabia Eu fiquei sabendo através de um aluno Do curso de física de mulher O William Santos, um abraço a ele Vamos registrar um abraço Através do novo tempo da educação O William Santos fazendo o curso de física de mulher Como Serra de Abril Prova de Marcos Nova Palmeiras E aqui a gente se lua Parabéns Esse povo merece muito amor Eu gostei de participar Do seu trabalho É uma alegria É muito parte de uma alegria do seu trabalho Como diferente a gente vai divulgar Essa oportunidade de inscrição Para Para sair para Para colaborar É muito bom Aqui a gente está lá no colégio estadual Mas você conhece Eu levei três alunos Mariano, vem cá por favor Olha, tem alunos Tem muitos alunos aqui no colégio estadual Que não conhece Eu não conheço Eu levei três alunos Eu levei Terlado Maravilha 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 É animação demais aqui no Quilombo, Caena dos Fiolos, hoje dia 3 de setembro, dentro da programação Rota Cultural Caminhos do Frio, a visita ao Quilombo, com os turistas, e é muita gente dançando. Música 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 Música